Música Os universitários que participaram no domingo da prova do Enad 2014, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, já podem consultar o gabarito da prova no portal do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Criado em 2004, o Enad avalia o rendimento dos estudantes de cursos de bacharelado, tecnológicos e também de licenciatura nos aspectos de competências, conteúdo e habilidades. Participaram desta edição os estudantes que têm a expectativa de concluir o curso superior até julho de 2015. Nesta edição participaram da prova 397 mil pessoas, o que corresponde ao índice de abstenção de 17,9% em relação ao número de inscritos. De Brasília, Daniela Almeida. Música